Então, gente, hoje eu vou mostrar como criar um avatar feminino. A primeira coisa a se fazer é entrar no seu avatar e deletá-lo. Vai clicar aqui no lápis, delete. Vamos iniciar do zero, excluir. Entra novamente em avatares. Vamos iniciar aqui. Você vai escolher o tom de pele, normalmente. Vamos pegar um simbólico aqui. Escolher este, avançar. Aqui, vai escolher o cabelo. O seu cabelo. Percebe-se que aqui no cabelo já deu uma certa mudança, beleza? Olha só. Só que para deixar os traços mais femininos, você vai ter que mexer em algumas configurações. Como, por exemplo, vamos lá. Aqui seria a cor do cabelo, que até então não, né? Que é apenas uma cor. O formato do rosto. Então, você vai ter que escolher um rosto mais feminino. Olha só. Aqui já ficou com o rosto bem feminino. Ó. Mas você vai mais ou menos no formato do seu rosto. Porque depois, você colocando a maquiagem, vai ficar bem mais feminino ainda. Ó. Tom de pele. Uma pintinha, olha. Tinha gente perguntando como colocava pinta. Já respondendo aí, ó. Como colocar pinta na batalha aqui, gente. Em tom de pele. Aqui nos traços. Eu percebo... Percebi que a maioria das pessoas estão pulando essa etapa. É... Formato dos olhos. Formato dos olhos também. Olha só. Esse daqui, como é que vai ficar? Uma cara de sono. Uma cara de quero dormir hoje. Esse daqui, uma cara de... Ai, que saco. Não. Esse aqui não. Beleza. Aí você vai mudar aqui pro lado. Vai escolher a cor dos olhos. Vou colocar um castanho. Agora, na maquiagem. Olha só que já vai ficando mais feminino, gente. É porque, na verdade, você tem que ir montando o feminino. Não tem, assim... Mulher. Não tem como você escolher de cara o feminino. Você tem que ir montando o feminino. Olha só como já mudou. Já tá bem feminino aqui, olha. Bem bonita. Bem estilosa. Sobrancelha, né? Você coloca uma mais fina. Olha. Como... Já mudou. Bem, ó. Já faz até uma comparação. Quando a pessoa tá com uma sobrancelha mais grossa e vai no salão de beleza, olha. Olha a diferença. Como que muda o rosto da pessoa. Aqui temos cor. Olha. Gente, destaca demais da conta. Olha isso. Aqui vamos na lateral. Em bind. Bind seria esse pontinho na testa, né? Então, não vamos colocar. O óculos aqui, ó. Acessório para os olhos. Olha como ficou igual a professora. Vamos aqui agora. A cor dos óculos. Esse óculos modelo aqui nem tem cor, né, gente? Ajuda aí. Nariz, piercing. Aliás, formato nariz. Aí você vai escolher. Beleza. Piercing no nariz. Vamos colocar. A professora bem descolada. Nariz aqui. A boca. Olha como, quando mexer na boca, a diferença que vai fazer, hein? Se bem que aqui é o formato da boca ainda. Calma aí. Mas olha só que já vai dar uma diferença. Como a boca está assim, então, quando colocar o batom, olha o que vai acontecer. Ó. Viu aí que o detalhe já mudou muito. Vamos voltar aqui para a boca, ó. Você escolheu a cor do batom, agora você tem uma noção melhor. Ó. Mais desenhada. Com um contorno mais profundo. Uma boca mais... Fina. Esta daqui. Beleza. Agora, barba não, né? Aí você já pula essa etapa. Não tem o que... Beleza. Agora, olha que importante essa etapa aqui. Formato do corpo. Uma mulher, geralmente, não tem um formato do corpo assim. Tá? Pode acontecer? Pode. Mas eu falo geralmente, tá, gente? Aqui. Por quê? Tá com um formato meio que diferente de um formato de homem. Esse primeiro aqui, realmente, é um formato mais para homem. Olha só. Percebe-se até ali a canela, né? O ombro mais aberto. Aqui está muito masculino. Então, a pessoa, às vezes, cria o avatar e já deixa no primeiro formato de corpo e não altera. Tá vendo aqui que depois muda? Olha aqui, de baixo. Os de baixo aqui são... Olha isso. Deixa muito feminino. Top demais. Agora, roupas. A roupa agora vai fechar o seu avatar, né? Porque você escolher uma roupa realmente que se encaixe, vai ficar muito legal, gente. Ó, aqui, viu? Vou colocar uma aqui. E no meio está misturado roupas masculinas e femininas. Então, se você quer o mais feminino, é bom já escolher a roupa mais feminina. Vou colocar... Vou colocar... Olha esse daqui. Ficou bem mulheres ricas. Aí, aqui, acessório para cabeça. Tem gente que não gosta de colocar ou não usa, tá? Mas eu acho muito bonito isso aqui, ó. Gosto. Toca também, fica muito legal. Mas vamos deixar sem. Não tem acessório e não tem cor. Brinco não vai adiantar colocar por causa do cabelo. Mas vamos colocar do mesmo jeito. Porque pode ser que nas figurinhas tenha alguma pose que dê para ver o brinco, né? Beleza, gente. Aí, ó. Concluir. Olha isso. Gente, está muito feminino. Na verdade, muitas pessoas não estão conseguindo montar porque esperam o quê? A opção de início. Feminino, masculino. Porque alguns programas dão essa opção. Mas aqui não dá. Você tem que montar praticamente tudo do 1. Não é do 0 porque começa do 1. Olha só como ficou bonita. Olha, gente. Eu adorei. Vou pular aqui que eu quero ver as figurinhas. Vamos ver as figurinhas. Ficou muito feminina, gente. Não tem como. Olha isso. Está feminina. Para quem não está conseguindo fazer, é só fazer esses procedimentos. Na parte da boca. Primeiro você coloca o batom, depois volta para a boca para ver qual que fica melhor. Porque você vai ter uma noção melhor. Só que fica bem bom. Olha isso, gente. Não tem como falar que isso aqui não está feminino, tá? Então eu tirei a dúvida de várias pessoas que postaram isso no vídeo que eu postei sobre avatares do Facebook. Postei ontem. Por volta das 13 horas da tarde. Então está respondido aí para vocês, tá? Um abraço. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Ixi, buguei. Are you listening? Damn. Ixi, buguei. 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 Obrigado.